Quadragésimo primeiro aqui no Crazy Aids, torneio cheio de entradas, qual que é o seu sentimento nesse momento? Meu sentimento? Cara, eu tô feliz com o meu jogo, óbvio, foram acho que 8 mil jogadores, caem 41, eu tô bem feliz. E chateado de ter errado praticamente a última mão, né, que é a penúltima mão que eu joguei, que isso que me matou, na verdade. Mas tô de boa, feliz, cara, bem feliz. E hoje foi um dia pra você que você conseguiu manter um bom stack a grande parte do dia, né, depois o blind começou a apertar, conta um pouco da sua trajetória aí. Sim, cara, eu, na verdade eu tava falando, eu precisava voltar, entrar no dia 2 e arrumar uma dobra nas 4 primeiras mãos. Porque eu tinha certeza que se eu fizesse isso daí, como tinha na mesa, a gente tava jogando em 8, normalmente tem 2, 3 jogadores com stack acima de 30 blinds e o resto tudo 15 a 20, como eu. Se eu dobrasse, com certeza eu ia apertar mais e ia fazer muita ficha, foi o que aconteceu. Peguei um rei-rei na segunda mão que eu joguei, fletei, a gente foi de all-in no flop, o senhor assentou, eu acho que tô perto. E, porra, dali eu fui pra 40 blinds. E aí foi só alegria, até agora. E você é um cara que tem um anel, né, do WCP Circuit, agora buscando aqui o que seria o 2, como seria ter essa dobradinha? Nossa, cara, a gente tava conversando sobre isso, né. Tem um anel, pô, vim buscar o bracelete. É um evento, né, mais um evento. Tem vários outros, acho que até o dia 15 que eu vou ficar. E vou tentar buscar, óbvio, né. Mas, cara, eu tô bem sossegado, bem de boa. Não tô... Ai, tenho que buscar um bracelete, é óbvio, é o sonho de todo mundo. Mas isso aí vai ser consequência do meu resultado bacana no jogo, né. Então, pra mim, é óbvio que eu quero, mas não é... Ah, eu preciso muito dele.